Bem-vindos ao canal New York Gospel, o seu canal de notícias do mundo gospel. Já deixa seu gostei e inscreva-se no canal para não perder os novos conteúdos. A história no mundo gospel se repete. Há dois anos atrás a bispa Isa Reis estava sendo acusada de adultério. O público se recusava a acreditar. Porém, após negar bastante, não teve jeito. A máscara caiu e houve um escândalo terrível no meio gospel. O problema do sistema gospel é um só. Fama e dinheiro. A maioria dos artistas gospel montam um personagem, como se fosse um teatro. Tudo preparado para render aplausos e espetáculos. Eles conseguem cativar o público de uma forma que a maioria fica cega e suda para ver os erros e pecados que eles cometem. Semana passada, o pastor-presidente da Convenção da Assembleia de Deus cometeu adultério e engravidou sua secretária. E para piorar isso tudo, esse pastor recebia salário de 30 mil por mês. Com tristeza do coração, informamos que após ouvir o parecer final do Conselho de Ética e a defesa do pastor, através de seu advogado, doutor Marques Neiva, foi votado por unanimidade o desligamento do referido obreiro da Convenção Estadual. Você recebe 30 mil por mês. Tá vendo a gravidade da situação? Eu quero fazer você abrir os olhos para focar somente em Deus. Esquece esses artistas gospel. Eles traem e pecam às vezes mais do que você. A Camila Barros continua em silêncio. Assim como fez a Isa Reis no início. Se caso ela realmente estiver no pecado, o próprio Deus vai expor. Ele não deixa ser zombado. Muitas pessoas vivem nos altares enganando o povo de Deus com falsas pregações e revelações proféticas. Até porque para eu sair da minha igreja, para ser profeta para a vida de alguém, ele tem que me pagar. Mas eu vim aqui como amigo. Pega na mão do teu irmão e pau prima de quem achar que eu só gosto de dinheiro, gosto de eu. É um mistério muito profundo. Essas pessoas acham que podem brincar assim com Deus e não serem punidas. Na verdade, a maioria desse povo já perdeu o temor a Deus e segue brincando nos altares das igrejas brasileiras. E a maioria dos pastores aceitam isso e não dizem nada com medo de perder os membros. Mas no caso da Camila Barros, esperamos que tudo venha a ser esclarecido. Mas e você o que acha do desenrolar dessa história? Comenta aí e fideliza no like. Logo estou de volta com próximos conteúdos do Mundo Gospel.